Assim como em 2015, o Corinthians, do atual campeão brasileiro, este ano, briga pela liderança. E para o jogo contra o Curitiba, com transmissão exclusiva do Premier. Mais uma vez, nada de titulares treinando, culpa do desgaste físico. Tite preferiu preservar de novo os principais jogadores da parte tática. A única certeza para o jogo deste sábado contra o Curitiba é o goleiro Walter. Fiz um grande trabalho, dei tranquilidade para a equipe, consegui sair jogando quando dá para sair jogando, trabalhar com os pés, que hoje o futebol está necessitando um pouco mais. A tendência é que Tite preserve aqueles mais desgastados para evitar lesões. Vem aí, digamos, um time mesclado. Mas ainda não sei quem vai jogar também, até o pessoal que jogou não veio para o campo, mas eu não sei ainda também quem vai entrar. Se vencer a partida, o Corinthians assume provisoriamente a liderança do campeonato brasileiro. Motivo mais do que suficiente para considerar o confronto com o Curitiba na arena, digno de muito esforço. Então, a gente sabe que é só o começo, a gente sabe que tem que jogar jogo agora, né? Ainda mais esses jogos de quarto do domingo, que é uma correria, é jogador que sai por cansaço, lesões. Então, a gente tem que deixar para o futuro para a gente conseguir pensar em libertadores, em títulos. Então, tem que esperar mais um pouco.